Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Ai, como eu gosto de pescar, principalmente quando a pesca é uma galinha Pera, vem cá galinha, pesquei você! Ha, pesquei a galinha, não, não foge de mim não galinha Vem aqui, eu pesquei você, não, não galinha, não foge de mim, galinha, você não foge de mim Ah, galinha, galinha, galinha! Aí tá bom galinha, pode ficar aí Nossa, eu tava brincando aqui de pescar com uma galinha, mas vamos deixar ela quietinha, senão lá vem o que é brava Mas, galerinha, eu vou fazer um desafio com vocês Eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu pesque um peixe aqui no Minecraft Então, vamos esperar pra ver se algum peixe vai... 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 ah, não, será que eu vou perder o desafio? Vai, eu preciso pescar antes que as pessoas deixem o like Não, não, vocês não vão conseguir deixar o like Não, ai caramba, caramba, vem peixinho, vem logo! Ai, 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 ai Ai, peixe, cadê você? É, peixinho Galera, eu acho que não vai vir nenhum peixinho aqui, não Eu acho que... já perdi o desafio, porque... Ai! Ah, não, não Eu perdi o desafio, não veio nenhum peixe Parabéns, galerinha, vocês ganharam o desafio Mas, é... ah, vamos entrar em casa Que... Que, 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 que Tem um monte de... que que é isso? Cê... Cês tão vendo isso, galerinha? Tem uns negócios lá na minha casa Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Que que o Flapjack tá aprontando lá dentro? Pera aí, deixa eu subir nessa árvore Que que ele tá aprontando? Nossa, agora ele passou dos limites Ai, eu vou... Nossa, eu vou brigar com ele Porque... E, que que ele tá fazendo na minha casa? Ai, olha isso Ele lotou minha casa de luz vermelha Será que ele quer fazer uma festa na minha casa? Ai, esse Flapjack, eu vou brigar... Ai, ai, que é isso? Ai, eu tô pegando fogo? Caramba, socorro Flapjack Caraca O que que era aquilo? Galerinha, cês viram isso? Parecem armadilhas a laser Ai, não, ai, não Eu não acredito Eu não acredito Que o Flapjack Colocou um monte de armadilha laser aqui Ai, Flapjack Que que é isso? Ai, pera, eu não posso relar nesses lasers Ai, oh, Flapjack O que que é isso? O que? Ah, não Não, não, não Ai, Flapjack Por que? Por que? Por que? Ele falou Que é um desafio Ai, não Ele falou que O desafio É Passar esses lasers Abrir a porta Não, pera Que? Ah, não Você tá me zoando Ele falou que o desafio é Eu ir até ele Depois eu ir Até a porta E ir atrás da casa Pra conseguir desativar Todos os lasers Ai, não Flapjack Ai, caramba Que desafio é esse? Mas como que eu vou Ai, caramba Como que eu vou passar Esses lasers Sem ser queimado? Ai, caramba Eu vou ter que fazer Manobras mesmo Flapjack Porque Eu não vou conseguir Passar esses Olha isso Tá cheio de lasers E eles queimam Você é um Nossa Ai, caramba Flapjack Tá bom Galerinha Vamos tentar fazer Esse desafio E vamos começar agora Pelo primeiro desafio Que é ir até o Flapjack Parece até fácil Porque Não tem nenhum laser Assim Igual esse daqui Que tá na minha cabeça É tudo Aqui embaixo Então Vamos tentar Ai, ai Nossa Ai, ai Pera, pera, pera Calma, calma Eu só tô pegando fogo É só pegando fogo Aí, pronto Ponto, passou Ai, caramba Eu errei de primeira Ai, errei de segunda Ai, ai, ai Pronto, pronto, pronto Flapjack Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Ai, abaixa Caramba Ai Descobri uma coisa Descobri Que se eu ficar agachado Eu não sou queimado Ha Ai Não, não pula Ai, caramba Não Ai, ai, ai Flipjack Você E essas suas brincadeiras Mas agora Eu tenho que fazer O segundo desafio Que é Nossa Flipjack Como que eu faço Esse desafio Ah, já sei Eu passo por aqui E vou correndo Ah, eu vou correndo Até a porta Não aqui Ai, ai, ai Ai, a porta tá aqui Ai, ai, ai Ai, pera, 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 pera Ai, ai Eu quase consegui Ah, não Ah, não, ah, não, ah, não Galerinha, eu quase consegui Eu só Ah, tá chovendo Agora se eu pegar fogo Eu posso sair aqui fora E pronto Ai, que legal, que legal Tá bom Ai, eu vou deixar até a porta aberta Então agora É só ir pro Flipjack Ai, tô pegando a manha Isso Isso Pronto Agora Ai, Flipjack Me deseja sorte Eu tenho que Pular aqui Tá, eu tô indo Tô conseguindo Agora eu pulo aqui Ai, caramba E agora Eu vou pra onde? Eu vou pra cá Ai Não Ai, 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 ai Ai, eu não era por aqui Ai, eu errei o caminho Eu errei o caminho Ai, não, ai, não Pera Galerinha, eu não sei pra onde que eu vou agora Será que Já sei E se eu pular Daqui da escada E tentar Acertar Ai, não, não, não Não, não, não Ai, caramba Eu fico desesperado Ai, que raiva Nossa Eu fico desesperado E acabo Ai, pegando fogo Ai, não Não, não, não Sobe na escada Sobe na escada Ai, pera Pera, pera Não Eu escorreguei Ai, caramba Tá meio difícil isso daqui, hein Ai, esse flapjack Ai, agora eu tenho que voltar lá pro flapjack Ai, caramba Flapjack Você Ai, 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 ai Tá bom, desculpa, desculpa Ai, ai, não foi Não foi Não foi Ai, queima Ai, não dá pra quebrar Oi, calma Agora Eu vou conseguir Flapjack Ai, vai Vai E Vai E Ai, que tá difícil Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Calma Ah, beleza Aqui Ai Nossa, esse fogo Agora Só falta Uma parte Flapjack Ai, tem um negócio aqui na minha frente Como que eu faço pra Ai, eu tenho que subir na escada Ai, pera Aqui, aqui E Ai, não Tem um problema Ai, eu vou ter que ser queimado Ai, não tem jeito Não tem jeito Mas Relaxa Que vai passar É só eu não errar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu fui reto, eu fui reto Não, não, não Queima, queima, queima Ai, pera E se eu ir aqui no quentinho Ai, 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 tá doendo Consegui Chuva, chuva Ai, chuva Ai, chuva Eu consegui Agora É só achar O A alavanca Ai, caramba Cadê a alavanca Cadê a alavanca PIXELO SALAS Você viu Alguma Alavanca Ai, agora É pra estar todos desativados Galerinha Eu apertei a alavanca E o FLAPJACK E o FLAPJACK Disse que ia desativar Ai, não Eu caí na água Pera Vamos voltar lá E vamos ver Se esse negócio Tá desativado Eu acho que tá, né Tomara que sim Porque o FLAPJACK Ele Ah Desativou tudo Ai, que legal Agora eu posso andar Tranquilmente pela sala Sem ser queimado E nem nada Mas FLAPJACK Eu consegui o desafio E agora O que que eu ganho? O que? Eu não ganho nada? Ai, FLAPJACK Você E essas suas brincadeiras Mas Galerinha Esse foi o vídeo E agora FLAPJACK Você trate de limpar Toda essa casa E tirar todos esses negócios De laser Aqui na minha casa Tá? Então Foi isso Essa vai ser A sua punição Por ter me trollado Mas Galerinha Foi isso Eu fui trollado Pelo FLAPJACK Mas eu consegui O desafio dele Então Até a próxima E Fui E E E E E E E E E